Boa noite. Uma operação da Polícia Civil nas últimas 24 horas resultou na prisão de 245 pessoas. A ação foi em Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão e Bertioga. A operação terminou na manhã de hoje. A Polícia Civil apreendeu 144 quilos de drogas, como maconha, crack e cocaína. 140 quilos de drogas, se chegasse ao comércio, ao varejo, renderia ao crime organizado mais de um milhão de reais. Então esse foi um golpe sensível no combate ao crime. 245 pessoas foram presas. Entre os detidos em Guarujá está Lucas Amaro dos Santos, de 24 anos. Ele já tinha passagens pela polícia por roubo e praticava assaltos a ônibus na cidade. São 17 inquéritos policiais instaurados até o presente. A maioria deles já com a prisão preventiva requerida ao juízo. E como eu disse, dois destes pedidos foram atendidos pelo juízo da primeira e da terceira vara criminal de Guarujá. Com base nesta prisão, a Polícia Civil espera que outros crimes em que a descrição do autor do roubo a coletivos se equipara à fisionomia deles sejam esclarecidos. Em São Vicente, na encosta da Ilha Pochá, os policiais encontraram um terreno usado como cemitério de veículos. Lá foram localizados dez quadros de motos furtadas em Santos. Agora as investigações continuarão com o intuito de tentar localizar quem e aonde são desmanchadas essas motocicletas. Câmeras de monitoramento flagraram um acidente de trânsito na tarde da última terça-feira em Santos. O motociclista está internado na Santa Casa. As imagens das câmeras de monitoramento da prefeitura mostram o momento em que o motociclista passa pela faixa zebrada e ultrapassa um ônibus no cruzamento da descida do Morro da Nova Sintra. Na sequência, ele é atingido por um caminhão que vinha pela Avenida Doutor Moura Ribeiro. O veículo deveria ter parado. O local tem placa e sinalização no chão. Além disso, também tem um radar de velocidade e de conversão proibida. Mas segundo esse comerciante, isso não evita que acidentes por aqui aconteçam com frequência. Aqui acontecem sempre esses acidentes. O outro carro meu, uma vez, estava parado aqui, não faz muito tempo. O carro entrou direto igual o caminhão que pegou o motoqueiro, só que o motoqueiro deu sorte e caiu dentro do meu carro. Quebrou o parabrisa traseiro e tudo, mas não aconteceu nada. Para ele, a melhor alternativa seria um semáforo no local. Se a gente vai lá em São Paulo, você pega a ladeira da penha, tem vários semáforos lá. Acho que tem que ter um semáforo aí. O problema não atinge só motoristas. Pedestres também passam dificuldades quando tentam atravessar, já que não existe faixa de segurança. O horário de pico é dar sorte a Deus, né? Esperar e aguardar. Tem gente que tenta arriscar e às vezes acaba até se complicando no acidente e tal. É complicado, principalmente quando a gente está com criança, né? Porque a gente tem que esperar para ver se não vira de um lado, se não vira do outro, se está descendo do morro. Às vezes tem que dar uma corridinha. E assim, não tem nenhum lugar bom para atravessar. Esse aqui ainda acaba sendo mais fácil, porque os outros acabam sendo um pouco pior ainda. E dirigir por certas ruas de Santos exige a paciência dos motoristas e também uma boa suspensão dos veículos. A falta de manutenção adequada nas vias cria um cenário perfeito para o caos. Trás do intenso e pesado, mais falta de manutenção é igual a asfalto cheio de problemas. Há buracos e desníveis em vários trechos da Avenida Mário Covas, conhecida como portuária. Se a avenida fosse pavimentada, fosse lisa, com certeza seria melhor para a gente. Undulação, buraco, falta de estacionamento, é isso aí. Problema aqui. Este é o acesso de caminhões de várias partes do país que levam e trazem riquezas do Porto de Santos. Quem precisa passar por aqui sente no bolso o resultado da falta de manutenção, nesta avenida de pouco mais de 3 quilômetros. Acaba onerando, porque o prejuízo todo fica para a gente, pneu, mola, tudo que estraga no caminhão, o frete não compensa, né? Bem perto dali, uma ondulação na pista faz os veículos trepidarem na Avenida Siqueira Campos, o Canal 4, na bacia do Macuco. Ele está muito irregular, ele tem muita falha. Para falar a verdade, o asfalto inteiro da cidade está muito ruim, né? Posso por aqui todos os dias, precisa melhorar um pouquinho ainda. Pela cidade, outros exemplos de vias em situação precária. Olha só a cratera na Avenida Rangel Pestana, próxima ao centro de treinamento do Santos Futebol Clube. Um olho no trânsito e outro no asfalto. Além de enfrentar congestionamentos, os motoristas devem ficar atentos quando passam por lugares que mais parecem uma colcha de retalhos. Quando chove, fica muita poça, buracos. Só tem buraco só que asfalto tem aqui. Com nota, a prefeitura informou que mapeou as ruas da cidade e desenvolve um cronograma de pavimentação. Até o fim do ano, 198 vias devem ser recapeadas. A iniciativa começou há quatro anos. Os recursos para os serviços são provenientes do próprio município e também do governo estadual. Manifestação de amor pela cidade. A Secretaria de Turismo lançou a campanha Declare Seu Amor por Santos no Instagram. A iniciativa quer incluir o município no roteiro das melhores opções de passeio no prêmio Top Destinos 2017. É só publicar um vídeo de até um minuto com a hashtag Santos Top. Os vídeos devem ser enviados até o dia 30 de setembro. Os que forem selecionados vão ser postados na página do portal do Turismo de Santos e no instagram.com.br turismosantos. Os vídeos com maior número de curtidas vão ser premiados. Hoje é o dia do nutricionista e para falar sobre o trabalho desse profissional eu recebo a Karina Abud. Karina, Karina, boa noite. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigada a vocês pelo convite. Quais são os principais desafios da profissão, Karina, hoje? Hoje é a mídia social. Eu acho que a mídia social é o nosso maior... Porque hoje todo mundo fala o que quer na mídia social, principalmente sobre nutrição, alimentação. Então eu acho que o trabalho da nutricionista como educadora, né? Porque é uma reeducação alimentar. Às vezes essa desmistificação de padrões alimentares que parecem ser lindos na mídia social, nem sempre dá para a gente colocar isso para a vida real. E acabam sendo verdades, às vezes, né? Acho que esse é o maior perigo de tudo. E não é só nessa... em todas as áreas, né? É, creio que sim. No jornalismo, em todas as áreas também tem. Lá todo mundo se acha hoje um profissional da área, né? Sim, sim, sim. Na verdade. Mas, enfim, e logicamente colocar a nutrição como uma... é a nossa base, né? Nossa fonte de energia. Então colocar, tirar esses medos do... Será que eu como isso? Tenho medo daquilo? Isso acontece muito no consultório. As pessoas só lembram de você como nutricionista quando querem fazer dieta? A maioria, a maioria. Mas não deveria ser assim, né? Não deveria. Deveria ser como uma prevenção, né? Mas como normalmente a gente opta sempre por um acompanhamento generalizado, a pessoa vem querendo emagrecer. Mas aí, conforme a anamnese vai decorrendo, sinais e sintomas, ela vê que o emagrecimento é o que ela deveria menos se preocupar de acordo com o resto da saúde dela. Se você muda a sua alimentação, obviamente, isso traz consequências positivas também para a saúde da pessoa, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que é boa alimentação? Porque vamos combinar também que o que era bom fica ruim, o que era ruim fica bom, o ovo era bom, agora não é mais bom, o açúcar é bom, agora não é mais. Quer dizer, às vezes a gente fica meio perdido também nessa história, né? Isso, eu não tiro a razão de todos vocês acharem que, meu Deus, e agora, né? O que eu faço? Por isso que é sempre bom estar sendo acompanhado por um profissional atualizado, né? Porque, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que a saúde, o ser humano é algo que muta, né? Então, pegar os artigos científicos, fazer uma boa análise, porque nem tudo que é resultado é bem desenhado, então não dá para a gente passar para a vida, vamos dizer, a nossa vida real, né? Então, cada um interpreta da forma que bem lhe convém, então isso é o grande problema. E qual é, o que é bom, né? Eu falo, o que você consegue fazer? Porque eu posso ter a melhor dieta do universo. Se você não consegue colocá-la em prática, ela vai por água abaixo. Então, é por isso que eu falo, gente, dieta boa é aquela dieta individualizada. É isso que eu ia falar, é muito individual isso, não é, cara? Porque depende de cada pessoa, o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro, né? Perfeito. E aí a importância do nutricionista nesse caso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele vai saber indicar para a pessoa quais são... Quais são as necessidades, né? Então, quando tem muitos clientes que ligam pacientes, Ah, você segue a linha tal, doutora? Eu não sigo linha. Gente, eu não sou costureira. Estou brincando. Na verdade, depende do que cada um precisa, de cada sinal e sintoma, e do que você quer como prioridade. E aí sim a gente delimita uma estratégia de acordo com o que você consegue fazer. A gente costuma, e ouve sempre, até pouco tempo, que o ideal é comer de três em três horas. Agora tem uma dieta nova que está percorrendo aí as redes sociais, que é o do jejum intermitente. Afinal, é melhor jejuar ou continuar comendo de três em três horas? Ou para cada um funciona de uma maneira diferente também? É, existe... O jejum, ele tem uma... é uma estratégia. Então, eu falo como a low carb, como o jejum, como o sem isso. Gente, são estratégias dentro de um padrão que você já está regulado. Então, a estratégia de jejum é muito eficaz para maratonista. Isso está no compêndio de nutrição esportiva americana. Existe. Agora sim, eu pego muitos gordinhos que não comem o dia inteiro. que já fazem esse jejum. Mas o que comer? Não, não é assim. É porque tem que ver o que você come. Não come bem. Não, tem muitos que batem... Sei lá, fica 16 horas lá. Um dos casos é 16 horas de jejum e come durante oito. Isso. Mas se nas oito horas ele também come um boi... Não vai adiantar. Não vai resolver. E óbvio que o fundamento do jejum, pelos estudos, é toda a parte religiosa e que funciona. Em nenhum jejum a gente deveria sair para estresse, aturar chefe, trânsito. Então, você tem todo o seu dia a dia cheio de percalços de jejum. Será que é interessante? Talvez você não precise comer de três em três exatamente. Pode espaçar um pouco mais, pode colocar um pouco menos. É a individualidade. Mas o que colocar para não ter uma compulsão na hora de comer é muito importante. Então, muita gente está totalmente bagunçado e resolve fazer o jejum. Aí fica difícil. Muita gente liga a dieta ou a restrição de alimentação com uma coisa chata. Ou então a comida é ruim. Poxa, não posso comer mais nada. Só coisa sem graça que não tem gosto de nada. Não é bem verdade também isso. Não, não. Aí é que entra o que é prioridade para você. Então, eu brinco muito que é vamos balancear as prioridades. Quais são suas mudanças de atitudes. Eu falo, eu como de tudo. Eu faço os meus... O pessoal chama de jacada. É o meu habitual? Não é o meu habitual. E não deve ser o seu. Você tem que controlar aquilo que te cria compulsão. Você não vai deixar de comer o seu chocolate, os seus churros. Mas você precisa introduzir muitas coisas para que o corpo consiga se limpar. Mas você pode trocar o chocolate pelo amargo, no caso. Ou com mais cacau, no caso. Pode, pode. Mas assim, gente, vamos combinar. Eu gosto muito de chocolate amargo e tal. Mas, meu, eu amo diamante negro. E assim, como as pessoas... O que é diferente. O que é diferente. É uma questão de habituar também o paladar da pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia, as pessoas estão... O paladar está muito viciado, né? Com açúcar, com sal, com... Sim. Muito estimulador de sabor. Hoje eu visualizo muito as papilas das pessoas que estão enormes. Então, você vai colocar algo natural, realmente, não tem graça alguma. A banana que você colhe do sítio, que você come, você fala, nossa, que docinho. Uma pessoa com uma papila viciada, fala, ah, está gostoso. Tem gosto de nada. Tem hoje nada. Então, é esse o grande problema. Então, a gente tem que saber que são etapas. A gente faz o washout, faz todo esse procedimento de adaptação. Que no começo, sim, pode ser um pouco penoso. Porque se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Mas aí, é capacidade de cada um introduzir isso na vida. A grande maioria das pessoas trabalham e, normalmente, almoçam fora de casa. Sim. Dá para manter também uma alimentação saudável, mesmo nesses casos? Quer dizer, nos chamados fast food, restaurante por quilo, essas coisas. Sim. Eu, particularmente, adoro restaurante por quilo. Lógico que um bom restaurante por quilo... Eu acho legal porque você pode escolher o que você quer. Justamente. Até aí você não precisa lavar o prato depois, né? Olha que fantástico. Então, é saber o que escolher. Não passar muito tempo com fome. Porque aí, quando você chega lá, vê aquela bananinha, o pastelzinho, o bolinho. Logicamente, você vai querer... Querer comer tudo que tem lá também não dá, né? Tudo, não dá. Então, por isso que eu falo. A organização é muito importante. Então, você não precisa levar, vai sair, vai almoçar fora, você leva a sua marmita. Não, se você tiver a possibilidade de comer em um lugar mais legalzinho, ótimo. Senão, o que dá para você fazer fora disso? Não vai te ocupar muito espaço levar uma lancheirinha pequenininha, uma térmica. Ah, mas eu não tenho como acondicionar. Tá? Pergunta para a sua nutre o que pode ser, né? Então, o nosso trabalho é esse, fazer viável a alimentação saudável. Se a gente não consegue dar opções para o nosso paciente, não tem como. O prato colorido vale? Vale. Colorido com alimentos de verdade. Não vale me mostrar a M&M. É, aí não vai dar. Com fete, sabe? É muito mais colorido até. É super colorido, é muito mais. Não, não. Mas sim, lógico, eu falo sempre de muitas cores, muitas fibras, né? Folhas. Então, tem muita gente que fala, ah, eu como salada. Só come tomate e pepino. É válido? Super válido. Mas falta, eu falo de tudo um pouco, né? Faltam as folhas, folha cozida. Então, sempre ter uma variedade aí nesse prato. E essas dietas restritivas também não funcionam, né? Porque, por exemplo, só proteína. Faz muito mal isso também, né? Faz, faz. Você descompensa. Não dá para tirar. Tu tem que ter um pouco de gordura também. Sim. Gordura boa, né? Que a gente chama, e carboidrato, e assim, e por diante. E não se restringir a só um segmento de alimentos. Não, não. Nós somos onívoros, né? Então, a gente tem que comer de tudo um pouco. Não o excesso de proteína que a gente come. Enfim. Então, nosso metabolismo precisa de gordura, carboidrato e proteína. Proteína. Se eu coloco de uma forma que só um componente, eu vou estar desbalanceando. Talvez, por um resultado imediato de uma eliminação de uma perda de peso, você até consiga. Fantástico. Se isso te estimulou a ter uma vida mais saudável, ótimo. Se isso te separou, voltou a jacar do começo ao fim e engordou os 10 quilos que você perdeu, piorou. Porque aí você desregulou o hormônio, você desregulou a neurotransmissão, você criou uma compulsividade. E aí, para arrumar, fica sempre mais difícil. Só para encerrar, Karina. Educação alimentar deveria estar no currículo das escolas, principalmente para as crianças? Ah, com certeza. Hoje em dia já tem muitas escolas se preocupando, então a gente tem interação das crianças preparando as comidas, degustando, trabalho junto com os pais. Os pais é importante nesse caso, porque são espelhos das crianças. Se só toma refrigerante e come a criança, obviamente vai... Só se tem em casa, né? Eu falo, às vezes, ah, cá se atende criança, hoje eu tenho uma outra pessoa para atender criança na clínica, porque eu me estresso literalmente com os pais. Ah, mas ele tem que entender. Eu falei, você com 40 não entende. Uma criança de 9 não vai entender. Menos ainda. Então, a interação, o dia a dia, vamos comer com a mão quando está saindo da amamentação, vamos sentar à mesa, pai, mãe, pelo menos uma vez ao dia. Vamos se programar para fazer isso de uma forma adequada e aí a gente consegue benefício. Agora, se isso não existir, fica difícil. Karina Abud, muito obrigado pela entrevista. Karina, obrigada a vocês, boa noite. Boa noite para você. A portuguesa Santista deu adeus às poucas chances de classificação que ainda tinha para a próxima fase da Copa Paulista. O time até que começou bem a partida contra o Taubaté ontem à noite fora de casa. Fez 1 a 0, mas permitiu a virada e acabou derrotada por 3 a 1. A abriosa segue na lanterna do grupo 3 com 4 pontos e apenas cumpre tabela nos próximos compromissos. A batalha pela vida da menina maia de 8 meses continua. A família do Guarujá corre contra o tempo para conseguir os 3 milhões de reais necessários para comprar um medicamento nos Estados Unidos. É a esperança para impedir a progressão da doença. O bebê possui atrofia muscular espinhal. A história da menina maia sensibilizou este empresário, sócio de um restaurante de culinária oriental no Guarujá. Seu Orlando decidiu promover a noite do festival japonês na próxima segunda-feira. Vai ser um rodízio, fizemos 120 convites a 100 reais e toda a renda, 100% da renda será destinada para a maia. A campanha também chama a atenção de outros empreendedores e instituições que já procuraram a família. O avô, muito otimista, cuida dessa parte. A gente fica sensibilizado, fica agradecido, fica admirado de ver como aparecem pessoas dispostas a colaborar de alguma maneira. Nem sempre com dinheiro. Artistas de renome, jogadores de futebol também se mobilizam para ajudar maia e fazem campanha nas redes sociais. Esta corrente do bem, pela vida da menina maia, cresce a cada dia. A gente está fazendo uma campanha aí com a menina maia, que ela tem atrofia muscular espinhal e está coletando aí doações para poder fazer o tratamento dela. Então, eu também quero contribuir com a minha palavra, com o meu pedido. A você que doe uma quantia simples, que um pouquinho de cada um a gente sempre consegue fazer um grandão para que essa menina possa se tratar. Hashtag ame maia. O que eu estou propondo é que a gente doe uma quantia qualquer, por mínima que ela seja, ela vai se somar às outras. Eu espero, eu conto com isso e aí nós vamos fazer uma diferença. Cada um dando um pouquinho, isso aí pode ajudar ela nesse tratamento. E estou torcendo muito para que as coisas possam dar certo para ela. A história da menina maia, que nasceu com atrofia muscular espinhal, foi apresentada no caderno regional na semana passada. É uma doença degenerativa e muito rápida. Então, por isso, a correria para a gente conseguir o quanto antes a medicação, para que ela não entre em quadros mais graves e avançados da doença. Em 20 dias, foram arrecadados 12% do total necessário para a compra do remédio nos Estados Unidos. Está acontecendo, sabe, a doação. As coisas estão vindo. Mas o que atrapalha, o que impede o fechar com a coisa é o volume de dinheiro que a gente precisa. 3 milhões de reais, você não acha numa gaveta, pelo menos na minha não tem. Pode ter lá em Brasília, aqui na minha gaveta não tem 3 milhões de reais. Então, para você juntar de 5 mil, 2 mil, 10 reais, 20 reais, tem inúmeras doações de 10, 20, 30 reais. Para você juntar isso aí até completar 3 milhões, meu Deus, é uma vida. Isso é uma coisa muito grande, muito grande. Quem quiser participar do rodízio do restaurante japonês na noite de segunda-feira, precisa garantir o ingresso com antecedência pelo telefone 974-10-0703. 974-10-0703, o código diário é o 13. Já na página do Facebook Ami Maia 2017, você encontra os dados bancários para contribuir na compra do medicamento. A programação da festa de Nossa Senhora do Monte Serrá prossegue na Catedral de Santos. Durante o dia, são celebradas missas e fiéis podem participar de novenas. Hoje, alunos do Colégio Santa Cecília e crianças do Lar Santo Expedito fizeram uma homenagem à padroeira da cidade. Um grupo de 100 crianças do 5º ano do Colégio e do Lar Santo Expedito fez uma pausa nas atividades para manter uma tradição. Eles já conhecem a história, porque estão vivendo um pouco disso na catequese. E durante a preparação da homenagem, então eu tenho sempre o cuidado de ter uma conversa com eles, porque existem crianças que não são, no caso, católicas, mas por conta de ser padroeira da nossa cidade, então a gente trabalha, assim, de uma forma bem delicada a questão de estar vindo aqui fazer uma homenagem para a padroeira. A homenagem à Nossa Senhora do Monte Serrá contou com a participação da alta direção do Complexo Educacional Santa Cecília. As crianças capricharam nos cânticos. Flores foram colocadas junto à imagem de Nossa Senhora do Monte Serrá em uma tarde de fé e devoção. O colégio sempre respeita demais todas as crenças, todas as religiões, mas é muito importante desde cedo despertar a espiritualidade. E, ao mesmo tempo, quando você consegue fazer um evento como esse, você também consegue preservar e mostrar a história da cidade e tudo aquilo que aconteceu num passado e, obviamente, até o presente. A imagem da Padroeira de Santos permanece na Catedral até 8 de setembro. Após a Missa Campal, a imagem vai ser reconduzida em procissão ao Santuário no Monte Serrá. Você acompanha a transmissão do encerramento das festividades ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. A edição de hoje fica por aqui. Continue bem informado acessando o Santa Portal no Facebook. facebook.com.br Santa Portal Eu volto amanhã com mais notícias de Santos e região. Espero por você. Uma boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.